Eu vou chamar ela agora a última fritadora da noite, sim, ela que já é habituê, já está participando de todas as fritadas, é considerada a rainha do humor negro, o Léo Lins é o rei do humor negro, né? Mas pra mim as únicas coisas que eles têm em comum é desemprego e chifre. A Danube é de depressão, né, cara? Puta, é foda esse negócio, que nem é um assunto legal de falar, assim, né? Mas ela estava no camarim ali agora, mesmo, chorando, e por causa da depressão, né? Eu falei, por que você está chorando tanto? Ela falou, ah, é que eu não quero chegar aos 40 e ficar igual a Melmar. Então, senhoras e senhores, muito barulho para a Danube, a Lauro! Muito boa noite! Você também? Diogo, né? Diogo é um velho cheio de hemorroidas, minha gente. Já tem alguma coisa em comum com o angolano, os dois dançam com o cu duro. É. Hoje a gente tem aqui um argentino, um francês, um angolano, um mais feio que o outro, né, gente? Vamos combinar? Parece uma reunião da ONU pra acabar com o surto da AIDS, né? Se eu for brincar de casa, casa, mata ou beija, eu casava com o chileno, beijava o angolano e me matava em seguida, né? Na verdade, eu nem queria estar aqui, eu queria estar no show do RBD. Engraçado pensar que cinco mexicanos conseguiram lotar um show no Orumbi, enquanto o francês botou meia casa aqui hoje, né? Parece que o guacamole venceu o croissant. Mas hoje tá todo mundo de bom humor, graças a Deus, porque a gente comeu muito bem no camarim, né? Pedro Lemos não veio, sobrou muita comida. Mas Batista já tá acostumado, o que a gente chama de fome, ele chama de infância. Muito honrada de estar aqui também hoje com a Mel, a nossa precursora feminina no stand-up, junto com a Cris Paiva, né? Engraçado que a primeira geração de mulheres no stand-up é igual a primeira geração de Pokémon, só tem dragão. Mentira, gente, ela é linda, praticamente uma Kardashian, né? Famosa, polêmica e gosta de sentar no negão. E a Mel, ela já teve problemas com drogas. Bom, a Mel já teve problema com droga, né? Mas agora você pode encontrá-la toda semana na praça, da Sé. A Praça é Nossa já é ruim. Aí ela ainda estragou o quadro com aquela piada da Praia Grande, gente. Como esperar que ela consiga segurar um quadro se ela não consegue segurar um feto na barriga, né? E aí ela foi... É engraçado porque é verdade. Ela foi ameaçada de morte pelo pessoal da Praia Grande, né? Porque falou que o povo de lá era feio. Eu acho uma injustiça, um absurdo, cancelar uma pessoa que tá no lugar de fala dela, né? Fiquei sabendo que o Paul Cabane está fazendo show e cobrando 120 reais os ingressos, gente. É o valor que a Mel cobra por hora, né? 120 reais é dinheiro, minha gente. Batista, se quiser pagar a hora da Mel com a moeda do país dele, precisa uma caçamba. E o Batista, ele começou a carreira dele na internet fazendo tutorial de coisas de informática, mesmo sem dominar muito o tema. E hoje em dia ele faz vídeos engraçados, né? E a gente pode ver que ele mantém a essência de não saber o que tá fazendo. Ele veio pro Brasil querendo ser famoso. É isso aí, Batista, não desiste, não perde a esperança. Logo você vai tá na Globo. Sempre tem a esperança do Bruno Galeaço querer te adotar. Jogo dos pontinhos, a Mel Maher faz, eu já fui lá participar. A Mel tá dando tanto em cima do marido da Patrícia Bravanel naquele jogo, coitada da Patrícia, né? Eu nunca vi ela tão desconfortável dentro de uma sala e olha que ela já foi sequestrada. Agora, Paul Cabanes. O Paul, ele fala quatro idiomas, consegue ser sem graça em todos. Ganha a vida fingindo que gosta de brasileiro. Para de falsidade, Paul. Todo mundo tá vendo você olhando pro africano e querendo coalizar ele. Agora, a melhor piada. Ele disse que é modelo e manequim. Ai, ai. Eu disse que eu fui. Eu que sou. Paul, se você é modelo, a Mel é psiquiatra. Dizem que francês é elegante, né? Mas ele tem o senso de moda de alguém que trabalha pra carrar táxis. Olha isso. Mentira. Vamos parar de falar da sua aparência. Vamos falar da personalidade horrível que você tem. Agora, uma história verdadeira. Eu não tenho mais muita piada, porque já fizeram quase todas. O Paul, ele foi no Faustão. E aí, ele foi me contar que ele foi no Faustão. E aí, eu falei o quê pra ele? Eu também tô indo no Faustão. Sabe o que ele falou pra mim? Qual que é o critério de escolha? Juro. Por Deus. Então, eu vou te falar pra você qual que era o critério de escolha pra ele escolher nós dois. Ele gosta de comediante que gosta de rola. Aí, ele foi esses dias num podcast com o Jacquin e só o Jacquin falou. Por isso que o episódio foi tão bom. Assistam. E bom, pra terminar, eu não sou o Jacquin, mas eu posso falar uma coisa pra você como comediante. Você é a vergonha da profissão. Obrigada, gente. Obrigada, gente.